para começar essa delícia a gente vai colocar meia xícara de farinha de amêndoas sem pele bem fininha dentro de um bowl e aí eu vou colocar também uma pitadinha de sal para dar equilíbrio de sabor e opcionalmente aqui eu vou ralar um pouquinho de noz moscada a gosto esse aqui é um segredinho tá é opcional mas eu te aconselho a fazer e aí eu vou adicionar também meia xícara de adoçante xilitol lembrando que todos os ingredientes aqui que eu uso no canal são lá da Tudo Low Carb e eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado no topo o link da loja online da Tudo Low Carb vou misturar tudo isso daqui muito bem abrir um furo aqui no meio dos meus secos e aí eu vou adicionar 20 gramas ingredientes de manteiga sem sal pode ser com sal também mas fica melhor com a manteiga sem sal e aí eu vou dar uma misturada com as mãos mesmo até essa massa ficar totalmente integrada a manteiga quando ela tiver assim ó já quase desgrudando da vasilha e das suas mãos você vai adicionar uma gema essa uma gema é legal colocar é importante porque ela dá mais estrutura pro biscoito e ele fica mais consistente enfim a massa fica bem melhor eu testei com e sem a gema e com a gema eu preferi muito mais ele ficou até bem mais crocante e aí você vai misturar tudo muito bem vai voltar a ficar assim uma massa bem grudenta e aí a gente vai adicionar o equivalente a uma colher de sopa de farinha de linhaça dourada e não ela não vai deixar o seu biscoito com sabor ruim nem nada do tipo tá pode confiar em mim e aí você mistura muito bem até tudo isso integrar e depois você vai adicionar uma farinha de amêndoas extra até dar o ponto certinho da massa que vai ser quando a massa ficar toda desgrudando do fundo da vasilha e das suas mãos e formando ali uma bolinha bem bonita de massa o tanto de farinha extra vai depender muito da temperatura e da umidade de onde você tá fazendo seus biscoitos o melhor é você escolher um dia mais friozinho para fazer esses biscoitos amanteigados trabalhar com manteiga é sempre melhor em dias mais frios você vai precisar usar muito menos farinha para atingir o ponto certinho da sua massa se o dia tiver mais friozinho agora sim com a minha massa pronta eu vou colocar em volta num filme plástico e vou levar para a geladeira por 20 a 30 minutinhos para minha massa voltar a ficar durinha de novo e ser ideal para modelar agora com a minha massa gelada e já no ponto certo para modelar os meus biscoitos eu vou pegar um tabuleiro forrar com papel manteiga e aí eu vou modelar os meus biscoitinhos eu faço assim pequenas esferas com a minha mão com as palmas das minhas mãos e depois eu faço uma pressão com o meu dedo para ser o lugar certinho onde a gente vai colocar a geleia ou enfim o que você quiser utilizar aí no seu biscoito agora com todos os meus biscoitos modelados eu vou colocar no centro ali naquela profundidade que a gente fez geleia aqui eu estou utilizando geleia de uva que inclusive eu estou devendo de postar aqui no canal para vocês mas você pode usar geleia de morango, uma gotinha de chocolate, o que você quiser e agora eu vou levar esses biscoitos para assar em forno pré-aquecido a 180 graus e eles vão levar aí cerca de 15 a 20 minutos os biscoitos fica de olho porque é preciso que eles fiquem douradinhos assim mas não deixa passar demais do ponto senão acaba queimando essa massa é bem delicada e eu te indico a depois de esfriar o biscoito você levar eles para a geladeira por uma horinha pelo menos porque daí sim eles vão ficar bem crocantes agora é só você aproveitar os seus biscoitos maravilhosos e pronto! se você gostou desse vídeo não esquece de dar um joinha comenta aqui embaixo o que você achou e compartilha essa receita com todo mundo que você sabe que ama um bom biscoitinho amanteigado com carinha de biscoitinho caseiro, biscoitinho petrópolis até a próxima receita um beijo bem grandão tchau, tchau! tchau!